Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um bolo super delicioso, tá, gente? E como vocês estão vendo aqui, a gente vai usar nossa banana, tá bom? Desse lado aqui tem ameixa, a gente vai fazer um bolo de banana com ameixa, tá bom? Olha que delícia que não vai ficar, tá, gente? E aqui também a gente tem dois ovos, como vocês estão vendo, farinha, eu estou usando aquela biológica, mas vocês podem usar a farinha da preferência de vocês. O leite, tá, gente? E nesses ingredientes aqui, eu vou usar o óleo, tá, gente? De girassol, tá bom? Não vou usar manteiga nem margarina, vou usar esse óleo aqui, tá bom? Então, super fácil e rapidinho de fazer. Vamos lá? E aqui também a gente tem a nossa, tá, bostinha aqui, gente, de lévito, tá? Esse aqui é fermento em pó, ok? Eu uso esses aqui, tá? Que já vem com a dozinha já de tá colocando ele. Aqui compra muito assim, tá, gente? E vamos lá começar nossos ingredientes. Então, meus amores, aqui eu vou amassar a banana, tá? E lembrando pra vocês que eu não avisei no começo, esse vai ser um bolo, tá, gente? Ele não vai ter açúcar mais do que o açúcar da banana, tá bom, gente? Então, eu vou tá usando esses açúcar aqui natural, tá bom? Se caso precisar, eu vou tá colocando um pouco de mel. Mas aí a gente vai vendo na receita quando tiver terminada, tá bom? Vamos começar a amassar a banana agora. Aqui a gente já amassou a banana, tá, gente? Ó. E agora a gente vai colocar os ovos, tá, gente? Banana todas quatro, eu coloquei quatro, tá? Vamos agora colocar o ovo. Aqui, meus amores, a gente colocou os dois ovos. Aí agora a gente vem aqui, ó, com um copo descartável, tá? Faltando dois dedos pra ele ficar cheio. Ó, gente, ele não tá cheio, como vocês estão vendo aqui. Ele tá um meio, tá? Um meio quase cheio. A gente vai, faltando dois dedos, como vocês estão vendo aqui, pra ficar cheio. A gente vai colocar aqui de óleo, tá? Eu estou usando o óleo, tá, gente? De girassol, tá? Mas vocês podem tá colocando o óleo, da preferência de vocês, só não aquele de oliva. Ou a margarina ou a manteiga, tá, gente? Vai da preferência. Não tem problemas, não, nesse bolo. E aqui a gente mexe, tá? Olha, gente, aqui a gente mexeu bem, tá vendo como ele ficou, tá? Pode mexer com a colher de pau também, tá, meus amores? E logo agora, a gente aqui vai colocar também um copo, tá, de leite. Sempre naquele copo, onde vocês fizeram a misura do óleo, a gente vai tá utilizando pra usar o leite também, tá, gente? E aqui a gente mexe de novo, pra poder colocar a nossa farinha, tá, gente? Mexe bem mexido. Aqui a gente mexeu bem mexido. Eu vou mostrar a consistência, ó. Ficou assim. Tipo uma papinha rala. Nesse momento aqui, agora a gente vai pegar uma xícara de farinha, colocando de um pouquinho de cada vez, até ela chegar no nosso pontinho desejado, tá bom, gente? Aqui, meus amores, tô com uma xícara de farinha. Vou tá colocando um pouco de cada vez. Lembrando pra vocês que eu vou deixar os ingredientes aqui abaixo do vídeo. Então, dá uma passadinha, confere tudo, tá, gente? Vamos mexer, tá? Um pouco de cada vez. E agora a gente mexe, tá? Tem que ficar um pontinho bem legal, tá bom, gente? Antes da gente colocar a nossa zamicha. Coloquei um pouco. Agora a gente vai colocar o restante, tá? E vamos sempre mexer, tá, gente? Como eu já falei, vou deixar todos os ingredientes aqui abaixo. Vamos aqui no passo a passo. A gente mexe novamente. Então, meus amores, já mexi. Ficou nessa consistência aqui, ó. Como vocês estão vendo, tá? Agora aqui, meus amores, como eu já falei, é um bolo sem açúcar, tá, gente? Tá levando só o açúcar, só das frutas. E se vocês quiserem maio, vocês podem estar colocando açúcar normal. Ou podem também estar colocando mel da preferência, tá? Pra mim, está ótimo assim, ok, meus amores? O doce da banana com o doce da ameixa, eu vou ficar com ele assim, tá bom? Pra mim, está ótimo. E também porque eu não posso estar comendo muito açúcar. Mas, como eu já falei, vai sempre da preferência de vocês, tá bom? Então, vamos terminar aqui. Super fácil esse bolinho. Não tem erro. Tá bom, gente? Ó, aqui minhas ameixas, ela é com caroço, tá, gente? Eu vou tirar ela do caroço, vou tirar umas 10, tá? Umas 10 pra 15 e vou colocar ela aqui, tá bom? Umas 15, tá? Deu um copinho de ameixa, tá, gente? Uma xicrinha de ameixa. E a gente vai estar colocando ela aqui. Coloca tudo e dá uma mexidinha, tá, gente? Mexe bem, tá? Porque aí ela vai ter que só juntar os ingredientes. E agora, eu venho aqui com a colher, tá, gente? De fermento para bolo, tá, gente? Uma colher de fermento. E a gente dá aquela mexidinha, tá? Antes de enformar ele, tá, gente? Mexe bem. Ok, meus amores. Mexeu bem mexido. Agora, a gente vai enformar a nossa delícia, tá, gente? E a gente vai ver como ficou. Vamos lá. Então, já untei aqui a nossa forma, tá, gente? Com óleo e farinha. E agora, a gente vai estar colocando o nosso ingrediente aqui. Já coloquei. Agora, a gente vai enformar, tá, gente? A gente vai enformar para uns 40 minutos, tá, gente? No fogo, dependendo do forno de vocês, meus amores, a 170 graus, tá? Aqueles mais fraquinhos, 180, tá, gente? Vamos enformar e vamos controlar, tá, meus amores? Depois eu falo quanto é que ele ficou de precisão no forno, tá bom? Acabei de tirar do forno, meus amores. Tá super quente, tá, ó. O forno ainda tá aberto aqui, né? Tirei ele agora. A gente vai ter que deixar ele esfriar para ver como é que ele tá, tá, gente? Mas olha como ele é lindo. Olha como é fofinho. Ó. Fofésimo, né, gente? Agora, a gente vai deixar esfriar um pouquinho e depois a gente vê dentro como é que ele ficou, tá, gente? Olha que maravilha. Adorei. Vamos lá. Então, meus amores, aqui está o nosso bolo, gente, de banana com ameixa, tá? Gente, eu decorei assim, tá? Decorei assim, mas não precisa, tá, gente? Se vocês não quiserem decorar, não decora não, tá? Então, eu decorei assim, tá? E agora a gente vai partir para ver como é que tá aqui o nosso bolo. Olha que maravilha, tá, gente? Lembrando que ele é sem açúcar, mas eu dei uma apoverada aqui do açúcar, né? Daqueles açúcar a ver o próprio para bolo, tá, gente? Olha que lindo, gente. Lindo, né? Então, agora a gente vai ver se ele é tanto lindo quanto bom. A gente agora vai dar uma partidinha aqui e vamos ver essa nossa delícia. Maravilhoso, eu tô encantada. Lembrando para vocês, meus amores, se gostou do vídeo, tá? Gostou da receita, compartilhe bem muito, tá? Não deixe essa receitinha parada, tá, gente? Aqui no canal. E curta, tá? Bastante. Compartilhe. Se inscreva no canal. E espero realmente que vocês estejam gostando, tá bom, meus amores? Vamos agora ver aqui nossa delícia. Nossa, meus amores, super fofo. Olha que coisa mais linda. Olha dentro, gente. Olha isso. Olha isso. E ele ainda tá um pouco quente, tá? Um pouco chapidinho assim, né? Não quente, quente, mas... Deixa eu ver aqui quanto ela é câmara pra vocês verem aqui embaixo dele. Ó, dentro aqui, mas pra dentro... Olha, gente, que coisa mais gostosa. Nossa, tô já com água na boca. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Deixa eu experimentar aqui. Meu Deus. Hum! Gente, muito delicioso. Realmente, não senta a diferença que não tem açúcar dentro. E, nossa, vocês vão amar. Vai amar mesmo. Olha que massa, gente, ó. Tenho certeza que vocês vão amar com cafezinho, com lanche de vocês, meus amores. É tudo de bom. Muito bom mesmo. E não sente... Gente, não sente que não tem açúcar. Juro pra vocês. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Então, experimentem essa delícia aí na casa de vocês. E me falem se vocês vão gostar ou não. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, ó. Hum! Muito bom. Olha pra aqui. Olha que massa. Olha que tudo. É isso, meus amores. Beijo. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.